Bom dia, tô aqui em Nova York e trouxe minhas malas já, tô esperando um ônibus ali pra ir até de cima. Vão ser umas 3 horas e meia, 4 horas de viagem e vamos ver no que vai dar. Cheguei no hotel aqui, tô esperando o recepcionista. Oi, cheguei aqui em Washington City, peguei o Mac no caminho e o ônibus parou aqui perto do hotel, vim andando. E daí eu cheguei aqui no quarto do hotel, esse daqui é o quarto, é bem pequenininho, mas achei super ajeitadinho, tipo super limpo. Aí tem um banheiro aqui, é pequenininho, mas tá ótimo. Gente, perrengue, eu cheguei aqui, aí ele falou assim, ah, mas você pegou um quarto compartilhado, né? Você vai compartilhar com mais 3 pessoas e eu fiquei tipo... E aí ele falou assim, ah, você pode fazer o upgrade, você quer pagar um pouco mais e aí você fica no quarto sozinha. Aí eu, tá bom, né? Fazer o queijo só aqui. E aí eu tive que pagar um pouquinho a mais pra pegar um quarto só meu, mas acho bem melhor, né? Tô pronta aqui no hotel, eu vou sair agora pra turistar, vou tentar fazer o script todo, porque só vou ficar um dia aqui em Washington City e amanhã eu vou pra Filadélfia, em Pensilvânia. Então, acompanha aqui! Cheguei aqui no Pentágono, fica em Arlington, Virgínia, que é bem pertinho de Washington City. E, gente, eu não sei por onde entra aqui, eu não sei nem se tá aberto, eu só vim. Bom, fui barrada aqui. Gente, aqui é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e eles foram vítimas daquele ataque do 11 de setembro junto com as Torres Gêmeas, tipo, um avião caiu aqui. Então, tem muita, tipo, muita segurança mesmo, não pode filmar quando passa lá dentro. E é bem grande. Bom, o Pentágono é tudo isso, ele é enorme, enorme, enorme. E eu não entrei lá dentro, gente, eu só dei a volta, assim, por ele. Mas não sei se é agora ou, sei lá, tá fechado por causa do corona, mas não pode entrar lá dentro. Mano, a vergonha que eu passei lá no Pentágono, gente, negócio de segurança máxima. E eu entrando, assim, toda querendo tirar foto e, tipo, tive umas placas, assim, proibido câmera e eu toda assim. Aí eu perguntei pro cara, ah, eu posso entrar? Tinha, tipo, gente, um negócio, assim, de segurança máxima. Aí ele falou, não! Aí eu falei, ah, beleza, fui embora. Tipo, dei uma volta lá em volta, mas fui embora. Tipo, dei uma volta lá em volta, mas fui embora. Tipo, dei uma volta lá em volta, mas fui embora. Tipo, dei uma volta lá em volta, mas fui embora. Tipo, dei uma volta lá em volta, mas fui embora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL